E o que eu sinto é que todos protegem muito o teatro. Tem uma coisa dos artistas, obviamente, tem a cobrança natural, dos técnicos que trabalham ali dentro, mas a comunidade. As pessoas que estão ali, as pessoas que vão, que frequentam o Teatro Guaíra, você mesmo estava lá, você não sai lá de dentro. Mas assim, eu estou dizendo, o público, o Teatro Guaíra, todo mundo abraça muito lá e é muito importante isso. A comunidade está ligada, está linkada com o nosso teatro.